Então, a primeira coisa, eles estão ali caminhando, meio que em silêncio, a primeira coisa que o Sebastião fala, those look comfortable, those look comfortable, ok? Então, gente, nós temos algumas palavrinhas no inglês que servem para designar as coisas, tá? A gente tem this, that, these, those, ok? This, essas duas de cima aqui, this e that, são singular. Qual que é a diferença entre elas? This é alguma coisa que está perto, ok? Que está na minha posse, então, this bottle, essa garrafa aqui, this bottle, está na minha posse. E that é alguma coisa que está fora do meu alcance, that, beleza? A mesma coisa vai funcionar para essas duas aqui de baixo, só que elas daí são plural. Se eu tenho duas coisas, these, ok? These, ok? E those, então, coisas no plural que estão fora do meu alcance. Aqui, no caso, como ele está falando dos sapatos dela, os sapatos dela estão com ela, estão fora do alcance dele. Então, por isso que ele usa those. E os sapatos dela, 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 os sapatos dela,